Ela viajou já o Brasil inteiro com o seu show. Ela é uma espécie de chiquitida da TPM. Uma espécie de Spice Girl da Tijuca. Um menudo de fio dental. Uma frenética antes da menopausa. Charly não sei quem é. Ah, ela foi do Rouge. Ela foi do Rouge? Foi do Rouge. Aline... Aline Wirley! Aline Wirley! Aline Wirley! Aline Wirley! Que alegria! Que alegria, banda do mundo! Aqui! Meu Deus, meu Deus do céu, eu te amo! Calma. Eu sou muito teu fó... Eu amo Rouge! Inclusive, você é de Paracambi, né? Eu sou de lá também. Ela não é de Paracambi. Quem é de Paracambi é a Karen, não é? Não é isso? É, a Karen é de Paracambi. Volta pra Praté se não quiser voltar pra Caracambi. Ah, sinceramente... Não, desculpa, Aline, desculpa mesmo. Estou tão feliz aqui. Olha, água mineral, água mineral, dá licença. Só pra gente manter esse clima do trem. Aqui a água mineral já... Pode beber, né? Pode beber, obrigado. Obrigada, amor. Aline, quando você era pobre, costumava andar de transporte, digamos, alternativo, lotação, mando taxicombi? Sim, muito, 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 muito. Às vezes faltavam centavos, aí eu falava, por favor, eu tô faltando os dez centavos, aqueles dez que completam tudo, entendeu? E da minha história. Mas graças a Deus do Saúde lá, eles continuam. Graças a Deus do Saúde, não é verdade. Vai tudo voltar de ônibus. Aline, deixa eu te fazer, você já pulou muita catraca? Muita. Ah, é? Eu pensei que você evitava pra não rasga a tanga. Não, não rasga, não. Eu pulava, eu passava por debaixo, passava por cima, passava do jeito que dava. Entendi. Eu faço muito isso no sexo, por debaixo, por cima. Quando tu venceu o reality, o que mais deu prazer, depois que você voltou lá pro bairro onde você nasceu, foi exatamente o olhar de orgulho da tua família ou o olhar de ódio das amigas invejosas da escola pública? Você sabe que eu acho que a minha família, assim, a minha família sempre teve muito orgulho da minha trajetória, então a minha família, a minha família, acho que sente muito orgulho. Eu adoro voltar lá pra Cachoeira Paulista. Nossa, ela tem uns dentes brancos, cara. Vontade de lamber teu dente, parece bala de hortelã, porra. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou pra voltar aos palcos depois de 15 anos? A incerteza da carreira artística ou a coluna e o nervo ciático que agora dói? A coluna e o nervo ciático e o joelho, mas isso não me pôs pra baixo. Isso me deu mais força porque eu tenho muito orgulho da idade que eu tenho e de tá aí na vida, tá no mundo, tá dançando, tá cantando e tá fazendo o que eu amo. Deus! E ela ainda falou que não usa droga. A verdade é que eu tô tentando você acompanhar porque eu também sou hiperativa. Aham, aham. E aí você também é hiperativa. Se a gente ficar os dois hiperativas, às vezes você não vai... A gente goza. É...